No primeiro dia do Grand Slam de Paris, a heroína a competir em casa, Clarissa Agbeg-Nenou, revelou-se a nossa mulher do dia. A francesa, campeã mundial por três vezes, enfrentou a campeã olímpica Tina Tretén-Jacques, da Eslovénia. O duelo de titãs foi decidido quando a judoca francesa marcou no prolongamento o Asahari da Vitória, um momento fantástico para a melhor judoca do mundo, que recebeu a sua medalha de ouro das mãos da ministra francesa, da juventude e do desporto, Roxana Maracinianu. O nosso homem do dia foi outro campeão do mundo, também por três vezes, o japonês Naohisa Takato. O judoca venceu o casaco, campeão do mundo de 2015, Yeldos Metov, por um Asahari na final dos menos 60 quilos. Takato foi condecorado com a medalha de ouro pelo Lord Sebastian Kou, presidente da Associação Internacional de Federações de Atletismo. O público aqui em Paris é o mais animado de todos os torneios. É um clima ótimo que me deu muito apoio para jogar ao mais alto nível. Um soberbo golpe de pernas da judoca Amikondou garantiu outra medalha de ouro para o Japão. Na final de menos de 48 quilos, a japonesa derrotou o distrito Krasniki do Kosovo. Kondou foi premiada com o ouro pelo presidente da Associação de Federações Internacionais Olímpicas do Verão, Francesco Ritschibiti. O judoca Soichi Hashimoto regressou aos torneios em excelente forma, arrebatando o ouro em menos de 73 quilos, após marcar Ipon de frente a Tsogobatar Tsendoshir da Mongólia. Nos menos de 57 quilos femininos, as canadianas Krista Deguchi e Jessica Klimkite lutaram na final pelo título. Apesar da boa forma de Klimkite, Deguchi precisava de uma vitória e conseguiu-a com o Asahari nos últimos segundos da competição. Em 2018, Jessica Klimkite venceu o Grand Slam de Osaka, por isso estava-me nervosa. Quando vi que iria defrontá-la na final, pensei que ia ser um grande jogo e que não podia perder. Senti muita pressão, mas estou feliz por ter vencido. Com um fantástico Ipon, Denis Vieru da Moldávia, venceu o Vaza Margielashvili da Georgia e conquistou a sua primeira medalha de ouro no Circuito Mundial de Judo. O judoca foi presenteado com a sua medalha em menos de 66 quilos pela campeã olímpica de ginástica por cinco vezes, Nadea Comaneci. Baruch Smailov de Israel produziu o movimento do dia ao surpreender o italiano campeão mundial júnior Manuel Lombardo, com um superlativo Ipon que lhe garantiu uma bem merecida medalha de bronze.